A Polícia do Rio de Janeiro ainda faz buscas pelo corpo do perito morto por militares da Marinha. Então envolve esse perito da Polícia Civil, envolve policiais militares, envolve a Marinha. Conta pra gente essa história toda, Agatha, bom dia pra você. Oi Sheila, bom dia pra você, bom dia a todos. E as buscas foram retomadas já por hoje, Polícia Civil com helicóptero sobrevoando a área do Rio Guandu. Só que eles explicaram pra gente, porque ontem foram horas procurando pelo corpo desse perito, Renato Couto, que eles explicaram que a correnteza por ali é muito forte. Então fica ainda mais difícil você encontrar, mesmo que você saiba, a localização exata que o corpo foi jogado. Porque tem marca de sangue na mureta ali, perto do Arco Metropolitano, no Arco Metropolitano, onde esse corpo foi deixado por esses três militares da Marinha. Vou explicar pro nosso ouvinte que não acompanhou essa história o que aconteceu. Na sexta-feira, o Renato, que é perito da Polícia Civil, ele foi até um ferro velho pra cobrar, porque ele tinha informação de que coisas da obra dele, ferramentas da obra que ele tava fazendo na Praça da Bandeira, na Zona Norte aqui do Rio, estavam sendo roubadas. Ele já tinha registrado queixa na delegacia e que parte desse material tava sendo levado pra esse ferro velho, que era muito próximo à comunidade da Mangueira. Quando ele chegou até lá, depois de já ter falado com o dono do ferro velho, ele deu de cara com esses três militares. Um desses três militares era filho do Lorival, que é dono do ferro velho, o Bruno. Bruno acionou dois subordinados dele. O Bruno, que é primeiro sargento, acionou dois subordinados e falou, olha, venham até aqui com uma viatura descaracterizada da Marinha do primeiro distrito. Eles chegaram lá, teve uma briga corporal envolvendo todos eles. E aí, na hora, o perito não conseguiu chegar a sacar a arma dele. Só que ele tomou dois tiros, um na perna e um na barriga, depois que ele se recusou a entrar na viatura descaracterizada. No momento que os militares viram que o Bruno tava cheio de sangue, que o Renato, perdão, tava cheio de sangue, e que não sabiam se ele tava vivo ou morto, colocaram ele dentro da viatura. Isso de acordo com o próprio depoimento que foi dado pelo Bruno, que foi quem começou, quem acionou os dois outros militares da Marinha. Botaram ele dentro da viatura descaracterizada, foram em direção ao arco metropolitano, viram o Rio Guandu e falaram, ah, vamos jogar por aqui mesmo. Jogaram o corpo do perito junto com a arma dele. Só que tudo isso foi visto por testemunhas. E aí, o Renato, que tinha que aparecer pra trabalhar no sábado, não apareceu. A polícia civil começou com todas as buscas, percebeu que ele tinha ido cobrar, nesse ferro velho, e aí foi quando tudo foi descoberto. Os três foram presos em flagrante, dentro do próprio distrito naval, porque depois disso tudo, eles voltaram a trabalhar, então voltaram pra lá, pro primeiro distrito naval aqui no Rio de Janeiro. Eles já foram encaminhados pro presídio da Marinha. A própria Marinha já respondeu pra gente, que abriu uma investigação também, um procedimento pra apurar a conduta de todos eles, mas que não compactua com isso. Agora, o que a polícia civil quer é tentar encontrar o corpo da vítima, do Renato Couto, que ainda não foi encontrado, mas que todos os esforços estão sendo empregados, pelo menos de acordo com a própria polícia civil, pessoal.